O que é o solo número 30? Vai sofrer que não está aqui não! E vai dar a primeira! O que é o solo? 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 O Alô! Pode! Vai ser que pus? Trote se encaixou! Pai Então é onde? Deu lado expansivo Deu pra direita? Deu pra carnalar de sábio Pelo ser feito! Duuui, meu irmão! Pai, ce raiz você? Ia-i, mole! Reçam-me-lhe-ya-ya-ya!